A dona Divina mora de aluguel no apartamento de dois quartos na cidade de Jardim. Já são três anos no mesmo imóvel que ela cuida como se fosse dela. A preocupação veio ao escutar a notícia de que o IGPM, índice de preços de mercado, que é usado para o reajuste do valor da locação, está em 37%. Pelo que a gente ganha, né, e as coisas estão tudo subindo, aí já fica assim, já dá um... tem que pôr o pé no freio, né? Como é uma boa inquilina, ela espera que a dona do apartamento mantenha o mesmo valor do aluguel. Pago para ela em dias, nunca faltou, e aí ela gosta muito de mim também, né? E é justamente nesse histórico de bom pagador que o inquilino está apostando para não pagar o reajuste de 37%. Em tempo de inflação nas alturas, o bom senso tem sido o único recurso entre locador e locatário para evitar que os imóveis fiquem vazios. O Nilson conseguiu uma negociação do aluguel das quatro lojas de embalagem. As imobiliárias têm sido muito sensíveis e feito boas negociações, inclusive algumas, nem aplicando reajuste, me dando até um desconto por um período do valor atual sem reajuste. Acho que isso é importante no momento, porque em as empresas fechando pelos custos elevados, não é bom para ninguém. Mas como nem todos têm essa facilidade, o Sindilojas e mais 24 sindicatos empresariais recorreram ao STF para que o reajuste de aluguéis, tanto comerciais quanto residenciais, sejam reajustados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que atualmente é de 8,99%. É um índice mais justo, é um índice dentro de uma realidade, porque o IGPM está ligado muito às commodities e ao dólar. Ainda não tem data para sair a decisão. Por isso, o jeito é todo mundo se ajudar para o inquilino conseguir pagar o aluguel e o dono do imóvel não perder a renda. Inclusive, também, eu estou do outro lado, que eu tenho o imóvel meu locado, e nesses imóveis eu tenho aceitado as negociações, inclusive transferindo os reajustes nos contratos do IGPM para o IPCA. Eu preferi fazer um bom acordo, fazer uma boa negociação com o atual inquilino. A Divina espera mesmo é que não tenha nenhum tipo de reajuste tão cedo. Sempre eu estou esperando que às vezes ela pode aumentar um pouquinho, né? Mas espera que não. Não, espero que ela vai demorar muito tempo.